Ó, temos, olha só, olha só Eita Que top Quero um PS5, ô meu, meu Deus, coitado Vou falar nisso, nesses Monster Hunter antigos aqui até compensava colocar a bomba pra guardar o bicho, né mano Nos atuais parece que quase não faz diferença Deixa eu comprar uma bomba a ele aqui Deixa eu comprar uma bomba Agora a brincadeira vai ficar séria A brincadeira vai ficar séria Vamos pular Oh, caramba Montei 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 Será que dá tempo do side? Deu? Deu Montei 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 aqui, lá vem o caminhão tentei fazer um guarde pontes aqui, não deu muito certo vou tentar dar um side nele agora acho que não pegou, né vai, você pode fazer o topo pôr, 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 pôr vamos embora, bora, 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 dá tempo, dá tempo, dá tempo, caiu, caiu, danado bom, senhoras e senhores, vou dar um rolê aqui no outro mapa rapidinho só para voltar aqui e vamos embora toma daí eu guarde fonte passou o caminhão ali o bicho está bem quebrado está mancando vamos ver se consigo pular nele não consegui correu não consegui não consegui não consegui não consegui não consegui tom Dormiu Vai explodir Eu estou começando a pegar a manha de jogar colado com a CB, mano. Ai. Não. Passou o caminhão agora, velho. Não vai dar tempo. Deu? Deu tempo. GG. 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 Tô começando a pegar o jeito de jogar mais colado com o bicho. Usar mais o escudo. Com o Xenogre vai ter que ser assim, né? O Xenogre vai ter que ser assim. Pô, vem muito essa Mud Bar Snow, hein? Gostei. O Xenogre vai ter que ser assim. Música. O que é isso? Eu vou te mostrar com quantos metais se constrói uma casa Não adianta rodopiar, não adianta se permear não Não adianta rodopiar, não adianta rodopiar, não adianta rodopiar Está muito nervoso Está muito nervoso Opa rapaz, calme Calme, calme rapaz Não, 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 não Não, não, não Calme rapaz Você está muito nervoso Vai, 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 vai Ele está ficando nervoso, mano Vem cá, mano Não, vem cá, vem cá, vem cá Ih, rapaz Ficou brabo Toma Opa Calma 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 Tenta montar nele Calma 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 Tome, capotou, né? Ai, quase, hein? Quase Pô, mano Pô, mano Eu acho que roubou, hein? Deixa eu montar, mano Ai Fica Não deu Não deu Aê, garoto Bora, bora Cai, 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 cai Isso, meu garoto Sai Oh, calma Estunou, hein? Calma aí Que eu vou ter que bater em retirada aqui Vamos lá Pode vir, Znome Não, mano Não, não, não Era pra ter sido um Um Aed Não um Saed Correu, hein? Mancando Mancou Terá que dorme? Pegou Cheio Tá recarregando GG Um Saed Enquanto ele Comia ali É muito dano, né, mano? Show de bola Aí ele me pegou ali Desprevenido Teve uma hora, né? Vamos ver aqui Znogre Shell Znogre Shock Full Shocker Claw Fang Fugur Bug Armour Sphere Znogre Horn Dezenove Shocker Machalite Ory E... Oh! Uma lança Clash Bug Clash Bug, ó Caraca Tá uma pobreza, velho Ah, Taurus Não é tudo isso, mano Vamos lá Coloca esse bicho No lugar dele, velho Foda que ele fica lá No topo do mapa, né? Foda que ele fica lá no topo do mapa, né? Tem que ir Eh... O que é isso? Que doideira, hein? Que doideira, hein? Que doideira, hein? Olha lá vem ele com essa rabada dele E aí 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 vai, vai, vai Aqui E aí E aí Gritou Sai Calma Não para quieto Toma Não para quieto Ah, bicho Complicado, velho Não vai dar tempo não Ai Filho do mal 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 Vamos mudar de mapa. Vamos lá. Cai, caiu. Isso, garoto. Tá, onde ele foi? Rathalus Scale. Oxi. É uma obra folgada, mano. Lá vem ele. Quer ver? GG. Morreu no ninho. Bombinha serve bem. Tá lá. Caçado devidamente. Show de bola. Scano. Clemsaki. Merrow. Monster e Bonnie. Armored Sphere. Wing Talon. Tchau. 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 Obrigado.